Se você estiver criando alguma coisa e ficar insatisfeito, como o processo criativo está acontecendo, não para, vai até o fim. Troquei a posição da luminária aqui esses dias, ó, a que estava aqui, eu coloquei ela lá no canto e a nova que eu fiz ficou bem aqui. Ficou massa essa luminária nova. Inclusive aqui ainda tem outras luzes para colocar, eu quero colocar uma luz bem aqui em cima, com um holofotezinho aqui em cima, e depois vai ter uma outra luz aqui em cima. Eu quero deixar cheio de luz aqui no estúdio. Desde que eu troquei aqui a disposição das coisas na estante por causa da luminária, eu fiquei sem lugar para colocar aqui, ó, seu Madruga e seu Robocop. Onde que eu coloco eles, hein? Acho que eu vou colocar aqui, ó, em frente aos livros de literatura aqui, ó. Quando a gente abandona uma criação no meio, antes de terminar ela, a gente está desistindo da possibilidade de ter uma ideia que seja massa, que tenha valor, que seja uma ideia legal. Porque se a gente não chegou no final da ideia, se a gente não completou ela, como é que a gente vai saber como ela seria realmente? Se a gente começa a criar alguma coisa e não termina, toda aquela energia, toda aquela tensão que estava alocada dentro do processo criativo, ela se dissipa, ela fica sem endereço. E aí é como se a gente ficasse com um monte de história inacabada dentro da nossa cabeça, ocupando espaço. Porque as histórias querem terminar, elas querem o final. Então elas ficam demandando isso da gente e ficam ocupando o espaço. E esses dias eu estava relendo o trecho de um livro aqui que tem a ver com isso, olha só. Certa vez, John Lennon aconselhou, se começar uma música, escreva-a até o fim, que é o livro do Rick Rubin. Então, sempre que a gente abandona uma ideia antes de terminar ela, a gente está abandonando a possibilidade de ter uma ideia massa. A gente está abandonando nossa própria capacidade criativa. E joguei o livro aqui e derrubei as coisas tudo aqui. Pra quê? Não precisa, né? Bebam água. Principalmente se você for de Brasília, porque é a secura que já começou. Já são meio-dia e 23, eu vou almoçar. Caraca, que sujeira, olha só. E hoje é um dia massa aqui no estúdio, porque eu venho de manhã e fico até a noite. Então eu cheguei aqui às nove e vou sair daqui só nove da noite. Então hoje é um dos dias mais produtivos que eu tenho na semana por aqui. Tem dois dias da semana que rendem bastante no estúdio. A segunda-feira e a sexta-feira. Porque na sexta eu também fico umas 12 horas no estúdio. Almoço devidamente comido aqui em casa, mas eu lembrei que eu estava saindo, porque eu tenho uma coisa muito importante pra pegar aqui. O dia hoje meio que depende disso. E quase que eu esqueci. Ah, tá aqui, ó. Um chapéuzinho de palha. 2h09 da tarde. Ih, essa câmera tá acabando a bateria também. Vou trocar de câmera e vou botar a câmera no lugar ali em cima, pra poder fazer um time-lapse de eu arrumando o cenário do Váral do História. Bom, mudança de planos aqui. A gente ia gravar hoje, mas a gente desistiu de gravar, porque a gente foi fazer o roteiro aqui. O roteiro deu mais trabalho do que a gente achou que fosse dar. Tava pronto o roteiro, na verdade. Só que na hora que a gente foi fazer aqui a reunião antes da gravação, a gente percebeu que ia dar mais trabalho do que a gente achou que ia dar. A gente resolveu refazer o roteiro e aí ficou tarde pra gravar. Então a gente vai gravar amanhã, que é gravar com mais calma. Dá oi pro vlog. Oi. Deve aproveitar agora o tempo que sobrou pra poder fazer uma reunião. Bem bonita. Bem diferente. Só isso aqui que tá estranha. Alô? 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 Já são nove horas da noite. Finalmente, casa. E Doritos. A luz entra pelo fundo. Alô? 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 Alô?